As eleições de 2024 têm menos candidatos usando termos religiosos nos nomes que irão às urnas do que havia em 2020. Segundo o levantamento inédito feito pelo cientista político Fábio Vasconcelos, do INCT, Representação e Legitimidade Democrática, da Universidade Federal do Paraná, a queda foi de 20%. Nas últimas eleições municipais, eram 9.500 candidatos que usavam algum termo religioso. De acordo com o Banco de Dados do Tribunal Superior Eleitoral, consultado nesta segunda-feira, em 2024 são 7.500. Os termos em queda são, por exemplo, ministro, padre, bispo, pastor e missionário. Por outro lado, cresceu a quantidade de candidatos que usa os termos apóstolos, mais de 33%, e pai ou mãe, mais de 18%. Entre os partidos, aqueles que mais têm candidatos que fazem alusão a termos religiosos são os republicanos, com 791, o PL, com 688, o PP, com 602 e o PSD, com 576. Em números absolutos, o PL foi o que teve maior aumento de candidatos usando a referência religiosa, em comparação com o ano de 2020. São 200 candidatos a mais. O novo teve 115, DC teve 114 e republicanos 102. A maior queda absoluta foi no União Brasil, com menos 367 candidatos, seguido por PDT, que registrou menos 135, Podemos com menos 132 e PSDB, que registrou menos 110 candidaturas. Podemos com menos 132 e PSDB, que registrou 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 menos 132 e PSDB, que